A Companhia de Teatro Palavração recebeu o Prêmio Destaque no Festival Nacional de Teatro no Piauí, pela peça Lilith. Para contar um pouco mais sobre a companhia e a premiação, estamos aqui com o Marcelo Felsac e o Sérgio Ramos, diretores do Palavração. Olá, sejam muito bem-vindos. A primeira pergunta é sobre o prêmio. Como que foi receber esse prêmio lá no Piauí? Para a companhia foi muito bom. É um reconhecimento de todo o nosso trabalho, ainda mais no Piauí, tão distante daqui, Curitiba. A gente recebeu o Prêmio Especial do Júri, que é um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem realizando e pelo espetáculo. É um espetáculo diferente, que traz uma narrativa corporal, que não usa palavras. Para a gente foi bem gratificante receber esse prêmio. E foi durante uma semana, né? Vocês viajaram para lá, ficaram uma semana e depois, no final, que foi essa premiação. Isso. A gente ficou acompanhando a semana toda o festival, né? Tivemos contato com vários artistas do Brasil todo, com os artistas lá de Floriano, no Piauí. E, nesse último dia, aconteceu essa premiação, né? Vários grupos foram premiados, inclusive a gente, com esse prêmio do júri. E a peça ali, ela teve uma temporada também aqui em Curitiba. Pode contar um pouquinho mais para quem não conhece, não assistiu a peça aqui. Sabia um pouquinho mais como que ela acontece? Então, ela estreou o ano passado, no TUNI, Teatro Experimental da Universidade Federal. Teve temporadas o ano passado e esse ano também, no Festival de Teatro, na Mostra Palavração. Ela estava integrada nessa mostra. E ela teve uma receptividade boa do público, sempre com casa lotada, né? E tem esse diferencial, né? Aborda essa mitologia da Lilith, né? Que é uma suposta mulher que veio antes de Eva. E traz esse recurso do teatro físico, que é uma narrativa que não é pautada pela palavra, mas sim pelo corpo, né? Todo narrado por movimentos, figuras corporais. E a companhia tem outras peças durante essas próximas semanas. Vocês podiam contar um pouquinho sobre a agenda? Sim, sim. Então, ainda hoje e amanhã, a gente está em cartaz no TUNI, ali no prédio histórico, com o Abajur Lilás. É um experimento dirigido também pelo Marcelo. E fala do texto do Plínio Marcos, né? Censurado lá na década de 70. E aí, liberado depois, traz uma prerrogativa da repressão e fala sobre a questão da violência e como que era o tratamento com as pessoas naquele período de repressão e ditadura. E está em cartaz hoje e amanhã, às 20h30, no TUNI. Entrada gratuita. E o pessoal só tem que chegar um pouco antes para retirar os ingressos. E, daqui a 15 dias, no início de novembro, a gente estreia um segundo experimento, que é uma amostra de processo do espetáculo Paralelo 49, escrito por uma das integrantes da Palavração para esse projeto. E a gente está fazendo uma pesquisa dentro da área do terror psicológico, que fala da esquizofrenia, das psicoses, num período em que ainda não havia o tratamento humanizado que a gente tem hoje. E aí, para esse suporte, a gente está contando com um formando de psicologia aqui da UFPR, que está dando suporte psicológico, não só para o processo, mas também para os atores de forma individualizada, por conta do formato que a gente tem trabalhado essa preparação. E no mês que vem ainda tem mais coisas acontecendo. Tem a terceira mostra de teatro da UFPR. Vocês podem adiantar um pouco? Podemos, sim. Então, a terceira mostra de teatro da UFPR é o terceiro ano que a gente está com os cursos de extensão. A Palavração aprovou um projeto que encerra esse ano, chamado Núcleo Criativo Palavração. E, vinculado a ele, a gente criou diversos eventos, ciclos de debates, que já aconteceu esse ano, alguns encontros, troca de experiência com outros artistas, outras companhias. E os cursos de extensão que aconteceram desde 2016, esse ano, são quatro turmas. Uma de iniciantes no litoral, com o Alaor Carvalho, que é o nosso coordenador. E aqui em Curitiba, nas quintas-feiras, eu tenho a outra turma de extensão de iniciantes com o Marcelo e a Sabrina, que também é atriz do Lilith. E, no sábado, a Mareça e o Alaor coordenam a turma intermediária. E a turma de avançados é comigo, que venho trabalhando desde 2016 com essa turma, que fecha esse ano, terceiro ano. E todos eles estão produzindo espetáculos. Então, a gente terá quatro espetáculos nessa mostra, que vai ser no Teatro da Reitoria, do dia 13 ao dia 17 de novembro. E, integrado nessa mostra, a gente tem uma exposição, que começa agora dia 1º até o dia 30, que vai ser no Musa, que é de um projeto de extensão chamado Imaginário Minimalista. E, no dia 13, a gente exibe um vídeo documentário, que a gente gravou uma performance ano passado, no curso de extensão, que é chamado Ninguém é Ninguém, coordenado por uma ex-professora da UFPR. A gente vai exibir esse vídeo e fazer uma discussão sobre a situação performática que a gente abordou o tema Moradores de Rua. E os atores se dispuseram na Avenida 15, no meio de uma chuva, ficar lá meia hora testando e experimentando esse corpo nu na rua, nesse sentido. Muito obrigada pela presença de vocês. E para conferir também um pouquinho mais sobre os detalhes da terceira mostra de teatro da UFPR, basta acessar a página do Facebook da Companhia de Teatro de Palavração.